MÚSICA MÚSICA A parceria com o Caldo Clube é fundamental, obviamente, para a minha empresa, do setor de entretenimento e lazer. E essa festa tropical foi realizada com muito carinho, com muito cuidado, até para que permanecesse no auge, como foi realizado nos últimos três anos. É uma festa que a gente teve o cuidado de selecionar as bandas pela versatilidade de estilo. MÚSICA É bebida, bebê, uma música que todo mundo gosta. Então, é um momento diferenciado do Cláudio Clube, é desse momento. MÚSICA Todo mundo participando, a cidade, enfim, o clube, esse tesouro que o Friburgo tem, que é o Nova Friburgo Country Club, só tem que dar isso aí mesmo. E a gente vai conseguir nessa nova gestão aí, só caminhar nesse sentido de resgatar os sócios e resgatar Nova Friburgo. MÚSICA Nós somos sócios desde que nós viemos morar em Friburgo, em 2009. E desde que a gente veio para cá, o lugar que nos acolheu, tudo como lazer, foi o Country. E nós guardamos as melhores expectativas. Não temos o que falar de nenhuma das administrações anteriores. Sempre fomos muito bem recebidos. O que fez a gente fazer parte, porque nós somos Friburgo Gans, então a gente tem que fazer com que o clube continue. Mais uma tradicional festa tropical, festa um sucesso absoluto. E quem ganha por isso é Friburgo, lá é o clube. A expectativa é de uma boa gestão, o clube realmente está lindíssimo, os jardins muito bem tratados. Nunca perdi uma festa do baile tropical. E é sempre muito bom estar aqui, como sócia hoje, como não sócia mais do Country Club. Friburgo Gans, Friburgo Gans, Friburgo Gans. Friburgo Gans, Friburgo Gans.